Domingo, 21 de junho, primeiro dia do inverno, nós estamos aqui na beira do canto de junho, vamos descer daqui um pouco mais, sete e meia da manhã, um belo dia, um belo domingo, esplêndido. Olha embaixo está descoberto. Então esse aqui é o cânion com a garganta, é bem cânion, da Tajuva. A Tajuva é uma árvore de cadeira de lei muito dura, 500, usada para essas carroças de boi, né? Ela vai com um laço no meio da carroça, para onde depois botam a cangalha, né? Isso aí, a Bia fazendo o rapel aqui, aqui a nossa encoragem, aqui a garganta, e aqui. E aqui. E aqui. E aí, Bia, tudo bem aí? Dá uma olhadinha aqui, ó. Beleza! Então, essa é a primeira cachoeira do Tajuva, né? Com 25 metros, mais ou menos. Uma cachoeira bem chacinha, um brecha. Ela é bem chata. Eu vim pelo lado esquerdo, para não me molhar muito, né? Apesar de ter um dia assim, legal, aqui dentro é bastante frio, né? Ela é bem chata. Ela é bem chata de rapelar. Não é muito fácil, não. Então, nós já vamos fazer a segunda cachoeira, que é logo aqui, ó. 20 metros. 20 metros. 10 metros, já estamos na segunda cachoeira. Uma de Tajuva. Aqui. São dois... Hoje são dois rapéis. Um até ali, aquele degrau. E depois tem outro até lá embaixo. Olha lá embaixo, a nossa objetiva. Isso aí. A Loca tá arrumando ali. A corda, ficando ela. Um grampo. Isso aí. Então, essa foi a segunda, né? Ai, deve ser, sei lá, eu... Tem 4 metros isso aí, Caloca? Aqui deve ser 10 metros, 8 metros. 8 metros. 8 metros a segunda cachoeira. Isso aí. Tá, aqui é a terceira cachoeira. Aqui tem duas etapas. Uma de 30. E depois a gente ancora novamente a corda pra descer mais uns 45 metros. Dá um total de 75. Segundo o Caloca. Segundo as medidas caloquianas. Bem aqui. E ai, quem contraria? Ele deixa cair sem a corda lá embaixo. Porque ele é muito brabo. Então, essa é a 4ª cachoeira, né? É... Lata o Caloca. Descendo. Ela tem uns 45 metros, mais ou menos. E aí... 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 Cachoeira... 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 A 9ª Cachoeira Tajuva. Aqui tem uns 45 metros. E aí... O 10º do... Cachoeira Tajuva. Segundo o Caloca tem 20 metros. Super boa de fazer. Ai... Mumu. Mumu, né, Caloca? Mãe? Mumu é essa aqui, né, Caloca? Mãe? 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 Do 10º do 10º do 9º. E... Aí... Eu tô aqui, né? Descendo, tô aqui. Segura. Aqui na... Na corda, né? E aí... Então, a gente vai agora continuar a descida até lá. A décima terceira E a última, né, parece Suponho que seja a última Coloca lá É, muito bonito esse pneuzinho aqui Cajuva Três e meia da tarde Domingo de junho Dia 21, início do inverno Nós estamos aqui no final, né Do cânion do Tajuva Então, essa ponta aqui, esse paredão aqui Ele é Nós atravessamos Nós começamos o trekking ontem Por dentro do outro cânion Que existe depois dessa parede aqui Essa parede aqui, depois tem uma outra Que forma outro cânion vinho Então nós caminhamos por dentro Desse outro cânion Por uma trilha de estupeiros Até lá em cima, né Na serra E aí nós fomos acampar Lá, aqui no lado direito Da parede Da parede norte Aqui do cânion Da juba Lá naquele cocuruto lá Lá que nós acampamos Ontem de tardezinha A gente foi ver o pôr do sol Daquela pedra ali, né A direita Não é E esse aqui Esse cânion aqui Que fica do lado da Tajuva Ele é o que a gente caminhou Que fez a trilha Aquela trilha do tropeiro Indo até lá em cima Quer dizer que nós chegamos Lá naquele Naquele colo Vamos dizer E subimos E fomos pro outro lado, né Da parede Pra direita Pra direita, né É isso aí Fim de tarde Quer dizer, fim de tarde É, são 4h20, né É, mas isso é coisa Pra profissional Não é pra qualquer um, não Caloca não, mestre guia Se ele falou, tá falado